É possível desativar o teclado do notebook? A resposta correta é sim. Em alguns computadores e notebooks, existe essa função na própria BIOS, que você consegue desativar o teclado. Em outros modelos de computador e notebook, você não tem essa opção. Então, o que você tem que fazer? Desativar ela pelo sistema operacional Windows. Isso que a gente vai passar para você, tudo num passo a passo. Vamos chegar aqui ao lado do menu Iniciar, e vamos digitar aqui em Pesquisar, Gerenciador de Dispositivos. Vocês vão clicar nesse aplicativo. Por aqui que a gente vai desativar esse teclado. Se você não estiver conseguindo digitar por aqui, você pode clicar nessa pasta que é o Explorador de Arquivos. Vocês vão dar uma volta, mas vão chegar lá também, no Gerenciador. Vocês vão clicar aqui ao lado dessa estrela. Vão clicar aqui em Painel de Controle. Vão clicar aqui em Sistema e Segurança. Vê o nome deste computador. Ao lado direito, vocês vão clicar em Gerenciador de Dispositivo. Em outras versões do Windows 10 e 11, vocês clicam aqui ao lado esquerdo. Dando um clique aqui, vocês vão chegar também no Gerenciador de Dispositivo. Chegando aqui no Gerenciador de Dispositivo, vamos dar um clique aqui no nosso teclado. Você pode notar aqui, pessoal, que eu só tenho um teclado aqui, que é o meu teclado interno. Eu não estou usando, no momento, um teclado USB. Se eu estivesse usando um teclado USB, aqui no dispositivo, iria aparecer dois teclados. Agora, qual o teclado que eu vou fazer, Ramos? Essa configuração para desativar. Vocês tiram o seu teclado da porta USB, que aqui somente vai ficar o teclado interno. Aí vocês vão saber qual o seu teclado que você vai ter que desativar. Vamos clicar aqui sobre ele, com o botão direito, vamos clicar para Atualizar Drive. Em seguida, vamos clicar aqui em Procurar Drive no meu computador. Depois aqui, Permitir que eu escolha em uma lista de drive disponível em meu computador. Aqui agora, nós vamos desmarcar essa função aqui, Mostrar Hardware Compatível. O que nós vamos ter que fazer aqui dentro desse gerenciador? Nós temos que instalar um que não seja compatível com o nosso sistema. Por quê? Quando o seu Windows for iniciar, o sistema operacional vai reconhecer que aquele teclado que você instalou não é compatível com o seu sistema. Então, o que acontece? Ele não vai funcionar. Aí você pode apertar qualquer tecla do seu teclado, as alfanuméricas, que ele não vai funcionar nada. Então, o procedimento é esse. Vamos desmarcar essa função aqui. Vocês vão clicar aqui, Dispositivo Padrão do Sistema. Ao lado, outro clique, Dispositivo de Teclado de Área de Trabalho Remoto. E vocês vão clicar para Avançar. Em seguida, o sistema vai fazer essa observação aqui, que vocês vão ficar de repente até com medo. Que o sistema teclado, que o sistema teclado não é recomendável instalar. Mas é isso que nós queremos. Que o sistema instale qualquer teclado aqui dentro do nosso sistema, para que não funcione esse nosso teclado interno do nosso notebook. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que clicar aqui em Sim. E depois que vocês clicar aqui em Sim, ele vai desativar o teclado do seu notebook. Com ele desativado, aí sim, você pode usar um teclado USB, que você vai poder usar o seu sistema do notebook normal. Ou, se você quiser formatar, você pode formatar numa boa. Aí, com esse procedimento, é o que dá mais certo. Para você fazer, sem que você venha trocar o seu teclado. Se você quiser trocar o seu teclado, você vai resolver isso de uma forma correta. Mas, se você não quiser trocar o seu teclado, é só você desativar essa função aqui. Clicar em Sim, que o sistema, depois você vai reiniciar a sua máquina. E você vai ver que as suas letras e a sua alfa numérica, que nada mais vai funcionar dentro do seu notebook. Esse procedimento funciona enquanto você estiver com o mesmo sistema operacional. Uma vez que você venha formatar a sua máquina, você vai ter que fazer esse procedimento de novo. Que esse procedimento que nós estamos passando, é procedimento de dentro do Windows. Se fosse no BIOS, você não precisava fazer novamente a configuração. Que na BIOS já está memorizada as informações. Mas essa opção de desativar por dentro do Windows, ela fica gravada num sistema operacional. É só você clicar aqui pessoal, reiniciar a sua máquina, que o seu problema de teclado no notebook foi resolvido. Nosso canal fica por aqui e amanhã a gente volta com outras dicas, truques e macetes pessoal.